Aleluia, 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 Aleluia Amém. 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 lot, and I thank you, I forgot to get your name, but next time I will say your name, thank you very much, God bless you brother, in Jesus name, you are the one that says the rescue of the bride, you have a channel called Rescue of the Bride, thank you very much brother for your lessons, thank you very much for the blessings that you have been spreading on the news, that Jesus is coming soon, God bless you, hallelujah, hallelujah, thank you, dear scribes, thank you for your name, thank you for your name, thank you, thank you for your name, you've come here, your name, your name, your name, your name, your name, your name, I believe, I think your name, your name, my name, Hallelujah, thank you, and we now for spreading the word of God, to say, to share the word of God, to share our lives to our hearts, today we have, brothers, many people ask me why I like to falar sobre as profecias, porque nós estamos, irmãos, vivendo o tempo do fim, Jesus está voltando, então nós temos que falar a palavra da profecia que é a volta do momento que é a volta de Jesus, então quando eu fui arrebatada, o Senhor Jesus me levou em um certo lugar, nas alturas e me mostrou o arrebatamento da igreja, então desde então eu vejo que a palavra de Deus, ela está baseada toda na volta de Jesus do começo ao fim, se nós formos pegar os versículos, todos mostram que Jesus está voltando e nós temos que estar preparados amados irmãos, para que nós nos encontramos com o Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo amada irmã Cláudia, Deus te abençoe minha irmã, o Senhor Jesus Cristo te abençoe a vocês que nos assistem, vocês podem assistir meus amados irmãos do programa vocês podem fazer o compartilhamento aleluia, tem minha irmã Ione Queiroz a paz do Senhor amada, Deus te abençoe em nome de Jesus vocês podem fazer o compartilhamento espalhem a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e o povo necessita saber irmãos, que Jesus está voltando aleluia, hoje eu tenho uma mensagem estarrecedora acerca da volta de Jesus novamente, glória a Jesus, e vamos entrar na mensagem para que sem mais perca de tempo porque o tempo voa, glória a Jesus então nós iremos falar hoje em Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, que diz assim quem vai ser arrebatado? você sabe quem vai ser arrebatado? Aleluia é interessante porque as pessoas discutem muito tempo do arrebatamento alguns acreditam que ele virá antes da tribulação, na qual eu não acredito, eu creio que nós iremos sofrer um pouco da grande tribulação, ok? outros acreditam que o arrebatamento será no meio da tribulação, ok? outros falam que será no fim da tribulação, mas pouco se fala de quem vai ser arrebatado irmã Nana Lírio seja bem-vinda ao programa Amada Paz do Senhor Jesus Cristo então irmãos, nós queremos saber quem vai ser arrebatado poucos falam sobre este assunto e a mensagem de hoje amados é estreitamente voltada para responder esta pergunta, aleluia quem vai ser arrebatado? Será que nós estaremos lá? aleluia eu espero estar lá irmãos glória a Deus será que nós estaremos lá? será meus amados irmãos então vou começar falando do arrebatamento e o livro das lembranças louvado seja Deus ou seja o livro das memórias glória a Jesus o livro das memórias amados este é um texto que ele é singular ele é o único é o único texto aleluia na Bíblia que menciona este livro para frente nós vamos ver qual é o texto o livro de memórias o livro de lembranças em hebraico é chamado Siva Zikaron que significa Zikaron é lembranças é memórias ok? Siva Zikaron em hebraico é de onde vem a palavra Zacarias aleluia e você sabe o que quer dizer Zacarias? Deus se lembra louvado seja o homem santo do Senhor a palavra Zacarias quer dizer Deus se lembra aleluia então Malaquias o texto está aí agora irmãos que fala única vez na palavra de Deus sobre o livro das lembranças e das memórias Zacarias 3,16 a 17 diz então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros ou então os que faziam o que irmãos? os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros guarde essa palavra temiam os que temem ao Senhor então os que temiam ao Senhor guardavam essas palavras o Senhor atentava e ouvia os que temiam ao Senhor o que o Senhor fazia? o Senhor atentava e ouvia eles aleluia ou seja Deus ouvia as suas orações havia uma memória ok? ou seja um memorial escrito diante dele por quê? porque os que temem ao Senhor há um memorial escrito diante de Deus na qual Deus se lembra aleluia para os que se lembram de quê? do seu nome aleluia então este memorial escrito é o livro de memória ou seja o livro das lembranças escrito diante dele para os que temem ao nome do Senhor e lembram-se do seu nome aleluia eles são a Bíblia diz que o Senhor diz assim eles são para mim irmã Elia Moura seja bem-vinda amada em nome de Jesus Deus disse eles são para mim particular tesouro naquele dia que preparei qual é o dia meus amados irmãos que dia é este meus amados é o dia da grande tribulação o Senhor Jesus nos diz que nós somos um tesouro peculiar para o Senhor Jesus Cristo aleluia versículo 17 vamos ainda ver que diz assim poupá-los usei como um homem poupá a seu filho e que o serve antes meus amados irmãos de entrarmos propriamente neste texto eu quero dizer que a Bíblia nos fala de muitos livros aleluia a Bíblia nos fala de muitos livros e quais são esses livros eu quero mostrar esses livros para vocês nós já lemos aqui que diante de Deus tem um livro chamado memorial ramashurian da lamanaia esse livro irmãos aleluia eu sei meus irmãos que é um livro muito importante é o livro das memórias é o livro das lembranças louvado seja o homem santo do Senhor aleluia glória a Deus tudo que você faz aqui está anotado nesses livros aleluia e um dia Deus precisa de lembrar aleluia acerca de tudo que nós fazemos aqui e eu quero vos falar de seis livros mencionados aqui glória a Jesus então ele diz assim olha vejam bem os teus olhos me viram um minuto não estamos aqui errado nós vamos falar sobre os seis livros então que estão escritos na bíblia na qual estão também meus amados irmãos lá nos céus salvelina glordani giordani deixa eu ver giordani seja bem vinda amada em nome de Jesus eu estou um pouco distante da televisão e do computador fica difícil para me ver o meu óculos às vezes não me deixa eu ver glória a Jesus então irmãos nós vamos falar sobre esses seis livros escritos e que estão na palavra de Deus então nós já lemos que há seis livros o primeiro livro qual é? é o livro dos vivos ok? salmo 69 versículo 28 aleluia o segundo livro eu gostaria se o meu técnico pudesse colocar lá não sei se ele vai poder colocar esses nomes desses livros na qual eu estou falando é livro dos vivos aleluia o livro da vida do cordeiro filipenses 4 e 3 o livro das lágrimas aleluia salmo é 56 verso 8 o livro das obras aleluia quinto o livro dos sete selos apocalipse capítulo 5 versículo 1 e o sexto livro que é o livro das memórias aleluia ou seja o livro das lembranças louvado seja Deus primeiro o livro dos vivos que livro é este? nós vamos falar sobre este livro que livro é este? irmã Esther Schultz seja bem-vinda amada ao programa Cântico Judicial é um prazer ter você conosco glória a Jesus o livro primeiro livro é o livro dos vivos que livro é este? está lá no Salmo 69 versículo 28 que diz sejam riscados do livro dos vivos e não tenhas registros com os justos seja riscados do livro dos vivos aleluia do livro dos vivos e não tenham registro com os justos louvado seja Deus toda pessoa que nasceu no planeta Terra está inscrito neste livro dos vivos este livro não é o da vida irmãos preste bem atenção este livro não é o da vida irmã Gracinda Mello seja bem-vinda ao programa Cântico Judicial amada é um prazer ter você conosco então este livro não é o livro da vida então este livro que está dizendo que é o livro dos vivos este livro não é o da vida e nem tão pouco dos que são salvos ele é o livro de todos que nasceram no planeta Terra naquele livro certamente você está escrito o seu nome certamente eu estou escrita o meu nome Deus tem o controle de todas as coisas meus amados irmãos glória a Jesus então em estudos hebraicos muitos estudos hebraicos indicam que este livro fala do destino dos povos salmo 139 versículo 16 nos vai explicar um pouco sobre isto e diz que nós ainda quando estávamos ainda uniformes os olhos do Senhor nos viram quando a substância ainda informe no livro do Senhor nós já estávamos escritos todos os nossos dias cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda é nascido então o livro dos vivos é o livro em que o indivíduo nasce no planeta Terra ele já tem seu nome escrito neste livro ok então quantos dias a pessoa vai ter ou viver ou qual o propósito aleluia de Deus irmã Socorro seja bem vinda irmã da França entrando agora no ar irmã Socorro seja bem vinda ao programa Cântico de Sião aleluia então neste livro está escrito irmãos toda a sua vida no livro dos vivos aleluia glória a Jesus quantos dias a pessoa vai ter ou viver qual o propósito de Deus para a vida daquela pessoa o segundo livro é o livro da vida e do cordeiro louvado seja Deus é o livro da vida e do cordeiro que está em Filipenses capítulo 4 versículo 3 a ti fiel companheiro de julgo também peço que aos auxiliares que aos auxilies pois juntos se esforçaram comigo no evangelho também com clemente com os demais cooperadores meus anjos cujos nomes se encontraram escrito no livro da vida aleluia Filipenses capítulo 4 versículo 3 o livro da vida só está escrito quem confessou a Jesus Cristo como seu único e senhor da sua vida louvado seja Deus agora nós vemos o terceiro livro irmãos nós queremos estar escrito no livro da vida aleluia o terceiro livro nós vamos andar um pouco rápido porque o tempo não sei porquê irmãos eu preparo uma mensagem tão linda quando eu chego aqui o tempo voa o tempo corre meu Deus não dá tempo para falar uma hora a gente não tem tempo para falar então agora nós vamos falar o terceiro livro é o livro das lágrimas quem sabe você tem chorado rabaxurian da lamanaya mas as suas lágrimas estão escritas neste livro aleluia salmo 56 verso 8 esse livro diz contastes a meus passos quando sofri perseguição então saiba que quando você sofre saiba que quando você está passando por determinada tribulação você está escrito no livro das lágrimas louvado seja o nome santo do senhor e a bíblia diz assim no teu odre colocaste as minhas lágrimas não estão elas escritas no teu livro perguntou o salmista Davi portanto os rabinos acreditam que há um livro onde todas as nossas lágrimas dores sofrimentos estão escritos e até eles afirmam que o número de lágrimas Deus permite que cada ser humano aleluia sofra está ali também louvado seja o nome santo do senhor então se você sofre se você chora se você está sofrendo perseguição saiba que o seu nome está escrito no livro das lágrimas suas dores estão escritos no livro das lágrimas aleluia irmã Dri seja bem vinda ao programa Cântico de Sião amado Deus te abençoe glória a Jesus quarto livro vamos para o quarto livro quarto livro é o livro das obras ó meus amados irmãos esse é sério Apocalipse capítulo 20 versículo 2 diz vi também os mortos grandes e pequenos diante de pé diante do trono branco então se abriram os livros ainda outro livro o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo suas obras conforme o que se achava escrito nos livros aqui meus amados irmãos não está falando do juízo final e ainda diz e abriram-se os livros o livro o livro penal Deus é fiel aleluia e abriram-se os livros o livro penal irmãos eu estou aqui arrepiada de falar essa mensagem glória a Jesus literalmente irmãos o texto está dizendo que as obras de cada um elas são anotadas nos livros aleluia o que você tem feito Deus tem o anjo escrevendo todas as coisas dos fiéis e dos infiéis aleluia imagine Deus escrevendo a vida de cada um e também as suas obras aleluia louvado seja Deus aleluia e serão abertos no dia do juízo final estes livros serão abertos aleluia o quinto livro irmãos é o livro dos sete selos aleluia quando nós falamos nos quatro cavaleiros de apocalipse nós falamos de cada selo que é aberto mas a verdade aqui no capítulo 5 versículo 1 que nos fala melhor nós aprendemos que este livro que na verdade naquele tempo era pergaminho nos rolos hebraicos que tinha selo por dentro e por fora glória a Jesus muito obrigada glória a Deus com tantos corações com tantos likes glória a Jesus faça mesmo Jesus merece ele é digno ele é digno de todo louvor de toda honra de toda glória glória a Jesus então este livro irmãos ele era selado por dentro e por fora era fechado e só será aberto nos últimos dias aleluia apocalipse capítulo 5 versículo 1 ele diz vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos aleluia este livro na verdade ele determina o que acontecerá no período da grande tribulação louvado seja o homem santo do senhor é importante meus amados irmãos que entendamos que Jesus tinha um ministério tríplico tríplico aleluia primeiro Jesus foi profeta segundo Jesus foi sacerdote terceiro ele é rei e rei dos reis aleluia quando Jesus veio à terra ele foi um profeta louvado seja o nome santo do senhor aleluia glória a Jesus ele foi um profeta ele profetizou as coisas que iriam acontecer e tudo está escrito aleluia no livro do senhor que é a palavra de Deus Jesus profetizou hoje no período da igreja a igreja diz que a palavra diz a bíblia diz que ele intercede por nós aleluia na presença do nosso pai todos os dias como o que como sumo sacerdote então hoje ele é o que ele é sacerdote ele foi profeta hoje ele é sacerdote aleluia louvado seja o nome santo do senhor e ele é rei e rei dos reis então irmãos quando abrir o livro dos sete selos quando os sete selos for aberto aí sim ali ele iniciará o seu ministério de rei dos reis e senhor dos senhores louvado seja o nome santo do senhor glorifique ao senhor onde você está aleluia então o livro dos sete selos é o quinto livro e o sexto livro é o livro da de que irmãos memória louvado seja Deus o livro da memória ou seja o livro das lembranças aleluia como já disse por os irmãos que em hebraico chama-se sorve zicaron sorve zicaron eu achei essa palavra e achei bonita em hebraico sorve é o que? é livro e zicaron lembranças louvado seja o nome santo do senhor Zacarias 1 1 6 é que nos fala isso agora meus amados irmãos eu tenho aqui três perguntas três perguntas são feitas quando ouvimos falar destes livros vamos ver quais são essas perguntas a primeira é de quem Deus vai lembrar ok a segunda é do que ele vai se lembrar e a terceira é porque Deus se lembra recapitulando primeiro quem Deus vai lembrar segunda do que ele vai se lembrar terceira porque Deus se lembra oh aleluia glória a Jesus aleluia ao responder essas três perguntas eu vou mostrar algo novo e profético mas eu quero dizer para vocês que não fui eu quem descobriu ouvi do pastor Péu Estônio um pastor aqui na América que ele é muito usado por Deus ok e como é do original do original hebraico achei tremendo ok então foi essas perguntas que eu vou dar para vocês porque é verdadeiro irmãos primeiro de quem Deus se lembra Gênesis capítulo 8 versículo 1 nos responde nos fala no dilúvio quando o dilúvio estava acabando o texto diz assim e lembrou-se Deus de Noé aleluia e dos animais selváticos e dos animais domésticos aleluia que estavam na arca louvado seja Deus Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram-se as águas quando falamos que Deus se lembra meus amados irmãos não quer dizer que ele tinha esquecido não até mesmo porque Deus não se esquece louvado seja o nome santo do Senhor Deus não se esquece de nada ele sempre está a par de todas as coisas aleluia irmão Mário Amaral seja bem-vindo amado ao programa cântico de Sião Deus te abençoe aleluia então como estava dizendo irmãos Deus não se esquece de nada ele disse que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta mas ele disse todavia aleluia eu me esquecerei de ti então o Senhor sempre se lembra aleluia mas nós queremos falar aqui dos livros das lembranças o que significa a palavra lembrar significa o momento que ele estabeleceu para exercer a sua benção então aqui nos diz irmãos o livro da lembrança é o momento que Deus escolheu para estabelecer a sua benção muitas vezes você pensa que você está esquecido muitas vezes você chora e você diz não Deus não está ouvindo minhas lágrimas ah eu não sei porque Deus me esqueceu eu quero dizer que Deus não te esqueceu vai chegar o momento aleluia que ele vai estabelecer o momento de chegar a sua benção ao seu lar a sua casa a sua vida então naquele momento irmãos que chegou Deus se lembrou foi como disse ali no livro de Gênesis Deus se lembrou de Noé Deus não tinha esquecido aleluia Deus estava vendo tudo que estava se passando Noé dentro daquela barca com aquele tanto de animais com aqueles problemas todos mas Deus não tinha esquecido dele quem sabe você está num grande problema numa grande aflição mas Deus não esqueceu você Deus meus amados irmãos que nos assistem na televisão não esqueceu você vai chegar o dia que ele vai olhar no seu memorial Ramalá Shurikanta e ele vai ver aleluia no seu memorial e ele vai ver aleluia que você um dia fez uma oração que você um dia fez o pedido então no livro das memórias está escrito aleluia o seu pedido a hora do seu pedido que você fez ao Senhor Jesus Cristo e ele vai olhar dos céus a terra e vai dizer ele vai se lembrar aleluia então a palavra lembrar significa o momento que ele estabelecerá para exercer a sua e a minha bênção louvado seja o nome santo do Senhor e Deus determinou que o dilúvio tinha que acabar naquele dia quando ele olhou e disse que Deus se lembrou ele determinou que o dilúvio tinha que acabar e ele enviou um vento para que as águas baixassem aleluia glória a Deus louvado seja o nome santo do Senhor aleluia Gênesis 30 verso 22 diz lembrou-se Deus de Raquel ouviu a e fez fecunda os irmãos sabem que Raquel não podia ter filhos ela era estéreo ela clamava ela chorava aleluia mas Deus ouviu e fez fecunda mais uma vez aqui meus amados irmãos lembrar nos mostra que é estabelecer aquele momento para determinar a nossa bênção e Raquel que era estéreo concebeu bênção e bênção dobrada aleluia quem sabe a sua bênção não chegou mas quando Deus enviar ela vai ser dobrada ela vai ser tríplica louvado seja o nome santo do Senhor bênção dobrada ela recebeu Ezaú e Jacó aleluia em Êxodo 2 24 aqui Deus nos fala irmãos nesse capítulo acerca de Moisés dizendo que ele se lembrou de seu povo de seu gemido aleluia os irmãos sabem que o povo de Deus estava sofrendo lá no Egito mas Deus lembrou do seu povo e do seu gemido e Deus não tem te esquecido Deus não vai esquecer você ele está com você na sua lembrança porque ele tem um memorial escrito diante dele de todos os seus filhos aleluia que habitam na face da terra então ouvindo Deus o gemido lembrou-se de sua aliança aleluia com Abraão com Isaac e com Jacó mais uma vez aqui lembrar significa estabelecer o tempo da nossa benção aleluia e a benção aqui era o chamado de quem? de Moisés aleluia para ser o libertador de Israel glória a Deus tem um hino que diz assim irmãos eu vou cantar um pedacinho porque essa mensagem é tão linda e eu queria terminar essa mensagem nós temos 26 minutos só já a hora está correndo aleluia mas eu queria cantar um pedacinho destino que ele diz assim um dia a mim Jesus falou dizendo eu sou o libertador pois na verdade quando eu o aceitei fui libertado do pecado e do julgo da lei eu sou o libertador de Israel eu sou o libertador de Israel se você a mim chegar libertado então tu serás porque eu sou o libertador de Israel aleluia e aqui Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel aleluia depois irmãos primeiro a Samuel capítulo 1 versículo 19 ao 20 nos diz levantaram-se de madrugada e adoraram perante o senhor e voltaram e chegaram a sua casa a ramar quem chegou Elcana coabitou com Ana foi Elcana que chegou coabitou com Ana sua mulher e lembrou-se o senhor dela ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a quem chamou Samuel que significa Deus aleluia pois dizia do senhor o pedi e Samuel como já disse significa Deus ouve aleluia Deus ouve glória a Deus mais uma vez na palavra lembrar significa estabelecer o tempo da bênção é muito importante meus amados irmãos lembrarmos que a palavra lembrança significa estabelecer um tempo para a bênção de Deus nas nossas vidas louvado seja o nome santo do senhor por que ele lembra por que Deus lembra a primeira resposta já vimos em Malaquias 3 e 16 então os que temiam o senhor falavam uns aos outros quem era por que Deus se lembra porque eles temiam ao senhor louvado seja o nome santo senhor e aqueles que temiam ao senhor falavam uns aos outros o senhor atenta atentava e ouvia havia um livro de memórias escrito diante dele para os que temem ao senhor então você que teme ao senhor Deus lembra de você louvado seja o nome santo senhor então de quem Deus se lembra dos que temem ao seu nome e que se lembram dele aleluia não é qualquer um não irmãos não mas é aqueles que temem ao senhor aleluia ok agora a segunda pergunta é por que Deus se lembra lembra que nós falamos ali no começo da mensagem por que Deus se lembra em Atos capítulo 10 versículos 4 nós temos um episódio muito interessante que nos fala por que Deus se lembra olha só Cornélio foi o primeiro gentio a se converter ao evangelho ok e foi na Itália irmãos ele era italiano da corte italiana Deus ama a Itália louvado seja Deus se tem alguém nos ouvindo da Itália Deus abençoe a Itália porque foi lá que Deus visitou Cornélio aleluia na Itália glória a Jesus nossa Deus é maravilhoso Atos 10 4 diz e Cornélio fixando nele os olhos possuído de temor perguntou que é senhor e o anjo lhe disse Cornélio as tuas orações tem subido em memória de Deus e mais uma vez irmãos Deus se lembra das nossas boas ações nós também precisamos praticar boas ações fazemos uma pausa aqui ok meus amados tem tanta gente desculpa que eu vou falar aqui agora de mão fechada pecado sabe de que irmãos de avareza tem tanta gente de mão fechada pecado de avareza amados é uma coisa séria tem gente que é tão avarento que só pensa nele meu Deus tem misericórdia de nós olha se você é avarento o dinheiro para você é um Deus ok Deus não tem prazer no avarento ok Deus não tem prazer no avarento olha o generoso pode até ser pobre tem pessoas pobres mas são ricos de amor eles dividem tudo ok mas tem pessoas que são ricos eles tem dinheiro para dez gerações mas não são capazes de ajudar nenhum seu próximo ok então irmãos eu quero dizer uma coisa muito séria para você hoje que está nos ouvindo avareza não combina com arrebatamento por que irmã Miriam a Bíblia diz que avareza não combina com arrebatamento a Bíblia nos diz que os avarentos não sobem cuidado meu amado irmão cuidado minha amada irmã se você avarenta 1 Coríntios 6 910 diz que no céu não entra os avarentos os bêbados os idólatras amados é a palavra de Deus não sou eu que estou dizendo nada eu estou falando com a minha boca mas é a palavra de Deus que está falando aleluia glória a Jesus uma irmã Gracinda diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos a voz do Senhor clamor Salmo 34 verso 15 e eu creio meus amados irmãos que Deus está com os olhos seus olhos fitados sobre nós sobre os justos sobre aqueles que temem ao seu nome e proclamam a sua palavra a Bíblia diz que Deus lembrou das esmolas de Cornélio que subiram perante o pai com uma aroma suave vejam bem aquele homem não era cristão mas ele era um homem que temia Deus ele era um homem que fazia boas ações e Deus enviou um anjo como diz a palavra do Senhor e ele viu aquele anjo claramente disse Cornélio as tuas orações e as tuas esmolas tem subido diante de Deus com uma aroma suave portanto meu amado irmão não seja avarento não carregue com você o espírito da avareza mas seja feitor de boas obras de boas ações aleluia olha mais do que Deus se lembra você pode perguntar 1 Coríntios 6 e 10 olha mais do que mais Deus se lembra do nosso testemunho o testemunho da nossa fé dos que lembram o seu nome aleluia e falam de Jesus Lucas 23 42 e 43 ok a cena aqui é o ladrão da cruz que está morrendo ao lado de Jesus ele não teve tempo para fazer nada e o único ato de justiça que ele fez foi olhar para Jesus louvado seja Deus esse foi o único ato de justiça louvado seja o Senhor mas ele olhou para Jesus aleluia e quando ele olhou dentro dos olhos de Jesus e reconheceu que Jesus era o filho de Deus aleluia ele disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino ramachuri andalamanaia este foi o único ato de justiça foi crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida aleluia e Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso aleluia meus amados irmãos vocês já pensaram quantas coisas Deus se lembra nos livros que está escrito quantas coisas má que o povo pratica quantas coisas meu Deus só o sangue de Jesus louvado seja Deus mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos praticar a justiça que nós venhamos ter pelo menos um ato de justiça falar que Jesus é o salvador reconhecer que ele é o Senhor da nossa vida louvado seja o nome santo do Senhor aleluia então o olhar penetrante de Jesus salvou ele e agora eu te pergunto do que mais Deus se lembra ó meus amados irmãos ele se lembra aleluia glória a Deus Deus se lembra do dia que você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida aleluia ele se lembra disso quando você faz atos de justiça e que você prega a palavra de Deus quando você está pregando a palavra de Deus você está fazendo atos de justiça diante de Deus ele faz proezas na minha e na sua vida aleluia ele pode fazer nas nossas vidas louvado seja no nome santo do Senhor Deus lembrará disto e agora a terceira pergunta é para que Deus se lembra Malaquias 3 16 nos responde então os que temiam ao Senhor e falavam uns aos outros o Senhor atentava e ouvia havia um memorial que é o livro de lembranças como já falei para os irmãos diante de Deus é escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome verso 17 eles serão para mim particular tesouro então para aqueles que lembram do Senhor e temem ao seu nome ele será um tesouro peculiar diante do Senhor aleluia dos exércitos e ele diz poupar os eu como homem poupa a seu filho ok que o serve para que Deus se lembra para os poupar do dia do juízo então por que Deus se lembra de nós para nos poupar como disse aqui do dia do juízo ele que ele preparou e uma das das maneiras de você entender é ler o contexto será que Malaquias está falando do juízo que virá irmãos leia Malaquias 4.1 pois eis que vem o dia e ainda arde como fornalha todos soberbos e todos que cometem perversidades serão como o restouro o dia que vem os abrazará diz o Senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos essa expressão aqui irmãos é o dia do Senhor em todo o Velho Testamento fala deste período de juízo chamado a grande tribulação aleluia e a prova cabal está no capítulo 4 verso 5 de Malaquias eis que eu vos enviarei o profeta Elias disse o Senhor antes que venha o grande terrível dia do Senhor amados Elias o profeta todos os judeus respeitam eles eles sabem que ele virá antecipadamente a vinda do Messias vocês sabem que todos os judeus quando celebram a Páscoa eles deixam uma cadeira vazia do lado esperando para qualquer momento que venha o Elias aleluia e o Elias será recebido e isto é tão claro na palavra de Deus aleluia que no livro de Apocalipse Deus fala ele levantará duas testemunhas e uma delas certamente será Elias primeiro porque está profetizado no Velho Testamento segundo porque ele não morreu e certamente estas duas testemunhas são duas pessoas que não provaram a morte e o fato é que Elias não morreu portanto ele estará presente aleluia ou seja quando Malaquias fala do grande dia que virá será antecipado por Elias e isto nos explica a grande tribulação louvado seja Deus então não há dúvidas que Deus está dizendo olha eu vou me lembrar deles dos que falam de meu nome para poupá-los como um pai serve um filho então amados irmãos a Bíblia diz que seremos poupados do grande e terrível dia do Senhor por isso meus amados irmãos é que eu acredito que nós iremos passar um pouco da grande tribulação mas Deus nos poupará tem muitos que não acreditam mas eu na minha concepção eu acredito assim mas aqui fala que Deus nos poupará no dia da grande tribulação aleluia Deus nos prometeu aleluia que nós temos que testemunhar e isso é um ato de justiça nós somos um tesouro peculiar de Deus guardado e poupado literalmente falando Apocalipse 3.10 diz assim porque guardaste a palavra da minha perseverança também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre a face da terra então aqui nós vemos mais uma vez Deus nos poupando para experimentar os que habitam sobre ela o que ele está falando aqui irmãos qual a diferença porque a palavra aqui diz assim para nos poupar da terra e tem outros que dizem na terra qual a diferença de dar e na ele diz na hora depois ele diz da terra então irmãos da hora da tribulação na hora significa que Deus te guardará no meio da tribulação na na a palavra na no meio da tribulação Deus te guardará no meio da tribulação e da hora no grego é que literalmente é tirar para fora também Deus nos guardará e nos tirará deste mundo ok então guardem meus amados irmãos a sua palavra vou lhe mostrar na bíblia que não é todos que serão arrebatados isto é um privilégio dos salvos aleluia ser arrebatado com o senhor e às vezes também pode ter alguém que é salvo e não ser arrebatado aí você diz mas como é que é isso irmã Miriam porque o arrebatamento vem ele vem como privilégio ok de quem guarda a palavra de Deus aleluia muitas pessoas fazem eu sou salvo como a bíblia diz naquele dia muitos dirão o senhor fiz isso no teu nome eu fiz aquilo e não serão salvos por quê? porque eles não guardaram a palavra do senhor então irmãos no dia do arrebatamento muitos ficarão surpresos eles dirão eu achei que eu iria subir e não subi senhor por quê? e todos os textos irmãos de arrebatamento advertem que quem sobe são somente os que guardam a sua palavra e vivem ela aleluia olha você que nos assiste hoje aleluia se você está vivendo uma vida de pecado e pensa que vai ser arrebatado eu te digo você não vai subir ok só se você se arrepender quem está na casa de Deus e está em pecado engana-se a si próprio muitos pastores que estão na casa de Deus muitas pessoas que estão na casa de Deus muitos obreiros que estão na casa de Deus muitos evangelistas muitas pessoas que estão na casa de Deus que estão em pecado estão pensando que vai subir não, não vai subir porque Sansão também quando ele pecou muitas vezes ele agiu e ele pensava ainda que o Espírito de Deus estava nele mas o Espírito de Deus já tinha se esvaziado dele cuidado meus irmãos vamos olhar para a casa de Deus porque as pessoas que estão em pecado se elas não se arrependerem elas estão marchando para a apostasia cuidado porque a promessa de Deus é para os que temem ao seu nome e ele diz que aqueles que temem ao seu nome nascerá o solo da justiça trazendo salvação debaixo das suas asas aleluia louvado seja Deus e tem pessoas que ainda às vezes dizem olha para o apocalipse assim ah não mas a carta dos apocalipses a carta de Filadélfia isso não é para mim isso não Deus não escreveu isso para mim meus amados irmãos no período da igreja outro período da igreja quando Deus escreveu as sete cartas do apocalipse quando o Espírito Santo termina ele diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas então o que quer dizer igrejas igrejas aqui não está dizendo igreja mas igrejas aqui está dizendo igrejas no plural então o Espírito Santo falou a todas as igrejas que ainda haviam de nascer no Pentecoste as igrejas evangélicas então o Espírito falou quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz as igrejas então isso é para nós hoje todas as advertências são feitas para um todo igreja do Senhor pastores acordem Jesus está voltando se arrependam das suas más obras busquem as ovelhas dispersadas da casa do Senhor Jesus está voltando aleluia segundo lugar o arrebatamento irmãos é para os fiéis o que eu estou dizendo a vocês é que pessoas salvas que não não praticam a palavra de Deus que dizem ser salvas não irão subir porque a salvação basta você crer de verdade que Jesus morreu em seu lugar então você já é salvo ok mas para ser arrebatado você precisa estar andando na palavra de Deus aleluia guardando a palavra de Deus sendo fiel veremos algumas passagens Mateus 24 25 eu estou me baseando aqui em Mateus 24 25 temos algo chamado sermão profético que fala sobre uma segunda vinda leremos versos 45 a 50 a parábola do servo fiel então aqui diz quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo meu Senhor demora muitas pessoas estão acontecendo com eles hoje Deus está demorando e cai fora você está caindo fora na hora errada meu amado você está saindo na hora errada você está saindo na hora que o dono da casa vai voltar e muitos dizem vamos comer vamos beber se embriagar e virá naquele dia diz a palavra do Senhor virá o Senhor daquele servo em um dia que ele não espera e qual é esse dia a Bíblia diz que ele será castigado lançado e jogado nas trevas exteriores com os hipócritas aquele dia meus amados irmãos é o dia do arrebatamento é o dia da grande tribulação aleluia aleluia seminaristas do mundo aleluia teológicos é um seminário teológico do Dallas aleluia um dos grandes escatologistas afirma que este texto que fala de choro e ranger de dentes irmãos quando diz que vai jogar eles nas trevas no choro e ranger de dentes esse contexto não é do inferno mas da grande tribulação então literalmente ele fala que o servo que não ande em fidelidade acha que Jesus está demorando demais e vai viver sua vida é aí de qualquer jeito olha irmãos esquecer de Deus quando o Senhor voltar ele não vai subir aleluia Mateus 25 verso 1 a 13 nos fala da palavra das dez virgens aleluia a palavra das dez virgens cinco era prudente cinco era imprudente então cinco subiram e cinco fecharam e ele disse assim que a igreja irmãos ele disse assim deixa eu ler aqui como é que é então amados na bíblia Israel é visto como a esposa de Deus pai e esposa do Deus filho a igreja do Senhor e mesmo dentro da igreja muitos ficarão por quê? porque eles não estão preparados porque a porta vai fechar vai se fechar mas que porta é esta? Apocalipse 4 1 diz vinha uma porta aberta no céu e uma voz que diz sobe e a porta é o quê? a porta do céu que ainda está aberta para você e para mim é a porta do arrebatamento aleluia esta porta um dia vai se fechar muitos vão ser salvos mas muitos irão ficar aqui então a escolha agora é sua ponha-se do lado de Deus tema ao Senhor a oportunidade é agora a oportunidade é de viver aqui para Jesus Mateus 25 10 irmãos as loucas ficaram mas as prudentes subiram então a parábola também nos fala a Bíblia nos fala sobre a parábola dos talentos quem recebeu cinco talentos outro recebeu dois talentos e um recebeu um talento então amados irmãos aproximando o que recebera Jesus aproximando do que receberam o Senhor aproximando do que receberam cinco talentos ele disse Senhor confiaste em mim cinco talentos aqui está mais cinco que é grande e o Senhor disse assim muito bem servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor o outro que tinha dois disse assim Senhor eu grandeei mais dois aqui está o que me deste e o que eu grandeei o Senhor disse entra no gozo do teu Senhor agora o terceiro disse assim Senhor tu me deste um talento e eu enterrei na terra porque tu és servo fiel eu sei que tu tu come onde tu não planta eu sei que tu és duro então eu não semeei Senhor porque eu tive medo o Senhor disse assim olha servo mal e infiel seja usogado nas trevas exteriores louvado seja o nome santo do Senhor aqui ele disse aqui é o que é teu Senhor ele disse servo mal e negligente sabia que sei onde não semeio ajunto onde não espalhei melhor seria que tu tivesse entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu receberia com juros se Deus tem colocado aleluia algo na sua mão para fazer Deus tem colocado uma responsabilidade na tua mão não seja infiel seja fiel Deus colocou você aqui na terra para ministrar o pouco que Deus te deu então faça como ele disse porque senão será jogado nas trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes aleluia louvado seja Deus Jesus de mais uma vez de sua volta só que aqui Deus está falando da sua volta meus amados irmãos aqui nós estamos falando de dinheiro o dinheiro que Deus dá a você acha que é teu não é teu Deus deu para você administrar mas não é seu administre com sabedoria o que ele te deu ele deu para você investir agora se tens medo então você vai ficar sem renda e o servo quando voltar pedirá conta aquele que foi fiel entrará no gozo do seu senhor o contexto diz todos os capítulos 24 e 25 é da volta de Jesus e quem não for fiel ficará nas trevas exteriores e mais uma vez esse contexto não está falando do tempo que virá da grande tribulação louvado seja Deus então amados para quem é o arrebatamento resposta para os fiéis finalizando leremos Lucas 12 36 ser de vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu senhor de volta ele dar as festas de casamento para que quando vier e bater a porta logo lhe abram versículo 37 bem-aventurados aqueles servos a quem o senhor quando vier encontrar fazendo-os assim sendo vigilante ele disse em verdade vos digo e afirmo que ele há de singir-lhe a mesa singiste e sentar-se a mesa e aproximando-se servirá Lucas 12 37 Jesus vai te servir Deus vai te servir que ele venha na segunda vigília que ele venha na terceira vigília bem-aventurados serão eles se assim os achar fazendo assim Lucas 12 38 sabei porém isto o pai da família se soubesse a que hora o ladrão viria ele não deixaria arrombar a casa mais uma vez na bíblia está falando a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda porque o arrebatamento será nas nuvens não abrir e fechar de olhos a primeira vinda será nas nuvens e a segunda na terra por quê? porque irmãos todo olho verá como relâmpago sai do oriente e se mostra o ocidente assim será a vinda do filho do homem aqui ele está falando do ladrão da noite porque quando houver um arrebatamento você sabe que quando ele vai voltar vai ser depois de sete anos então depois da grande tribulação todo mundo vai saber ele voltará é só ler as escrituras que você vai saber o dia que Jesus vai voltar Lucas 12 40 você pode dizer não ninguém pode saber está falando do arrebatamento ninguém pode saber mas a Bíblia diz olhai a figueira olhemos para os sinais irmãos Jesus está voltando estáis apercebidos a hora em que não cuidais o filho do homem virá e a pergunta é Pedro perguntou profere essas palavras a nós ou para todos disse o Senhor quem é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo bem-aventurados aqueles aleluia a quem o Senhor quando vier achar fazendo assim mas se aquele servo disser consigo mesmo meu Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e os criados comer e beber e a embriagar se virar o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera e serão despercebidos e não subirão ok irmãos Deus me deu mas eu tenho uma interpretação aqui muito rápido ok então isso quer dizer irmãos que aquele servo que esse pancão de servos que fizer desistir da obra de Deus o que significa isso segundo sua vontade será reunida com muitos açoitos amados as aficções deste mundo não se culparam com o gozo do Senhor então o que o Senhor quer dizer aqui irmãos que aqueles que esqueceram de Deus aqueles que deixaram Deus ok então se aproxime de Deus morde os talentos que Deus seja fiel cuide do que Deus te deu porque você terá que ser fiel porque senão o mordomo virá e você não terá como apresentar algo ao Senhor cuide do que Deus te deu e aqui nós estamos apertando a nossa televisão glória Jesus nós temos que deixar você abençoado com essa mensagem vamos continuar com esse mundo mais um pouquinho vamos fazer uma oração aqui na televisão para que todos sejam abençoados Senhor Jesus louvamos o teu nome te agradecemos por essa palavra vai de encontro a cada um dos teus sérios que eles sejam fiel que eles demam o teu nome Senhor para que eles possam participar Senhor do arrebatamento que é muito em breve estará se manifestando nas nuvens do céu com poder e grande glória que a primeira vida será o arrebatamento e a segunda será depois dos sete anos da grande população prepara tua igreja para a glória que Deus abençoa o teu nome e até o próximo programa assim se Deus quiser aleluia então amados irmãos vocês que nos assistem não esqueçam de ouvir louvado seja Deus nós chegamos ao termo do nosso programa amados essa parábola de Mateus 24 45 e 51 Deus me falou hoje Deus me deu essa explicação hoje eu entendo essa palavra ele falou algo quando estudava essa palavra no verso 50 quem disser Deus está tardando como muitos fazem o segredo da vinda de Jesus será escondido meus amados irmãos deles mas aqueles que temem ao nome do Senhor será revelado não vou dizer para você a hora o dia não predizemos é dada mas eu digo a você para você que serve ao Senhor se você ler essa palavra de Mateus vai lá em Mateus capítulo 24 versículo 45 e 51 você vai nessa mensagem versículo 50 e você terá este entendimento na qual eu tive também que essas pessoas que esquecem de Deus essas pessoas que deixam Deus de lado e entram